Sim, sim, sim. Apenas que está no final, no final, está bem? Ok, então o meu objetivo aqui hoje é mostrar todas as opções que vocês têm. O objetivo dele aqui hoje é mostrar-vos todas as opções que vocês podem ter. Então, uma das opções é apenas se tornar um cliente. Uma das opções é, por exemplo, ser cliente. Então, deixe-me primeiro mostrar o teste. Olha no teste. É 169 euros para um teste, que é muito. Eu nunca recomendo comprar por isso. Então, se vocês forem lá hoje, quiserem comprar aquele valor que pago. Mas há outras opções bem mais do que não. Uma bota de soja de balance é 52 euros, mas eu também nunca recomendo comprar por 52 euros. Portanto, o valor da Galá da Futebols também são 52 euros, mas também nunca recomendamos a ninguém ir lá comprar diretamente por aquele valor. Então, há um preço premium aqui. Então, há um preço especial. Então, agora, vocês poderão comprar dois testes, dois grandes botões de óleo, dois pequenos botões de óleo, Então, se vocês acreditarem com 6 mais purchases, pelo menos um botão de óleo. Então, há duas garrafas grandes e mais duas pequenas. Aquelas pequenas são de 100 ml, para o caso de alguém viajar de avião, poder levar na bagagem de mão, sem qualquer tipo de problema. Tendo em conta que este valor que eles nos permitem obter, têm em conta que há uma subscrição de 6 meses. Ou seja, como eu disse, vocês precisam pelo menos de 4 meses para fazer nova análise. Naquele período, pelo menos vocês têm que tomar 4 ou 5 meses. Têm uma subscrição de 6 meses, por mais uma garrafa por mês, mínimo, de 36 euros. Ok? Isto é o valor mais baixo que se consegue. Portanto, a carga garrafa aqui fica a 36 em vez dos 52 que eu mostro lá. Ok? Então, isto é 63% menos. Menos 63% do que aquilo que seria. O valor que está aqui, 486, é o valor daquilo. Se vocês comprarem diretamente no site, é o que nos custa. Se vocês calcularem o preço do teste dentro aqui, é só 40 euros para o teste. O preço do teste neste kit acaba de ficar à volta de 40 euros. É um bocado diferente dos 169. E não mais 52 euros para o óleo, mas 36 para o óleo. E 36 por cada garrafa em vez dos 52, depois eu tenho que fazer. Agora, se vocês começarem a subscrição, se vocês precisarem apenas 10 ml de óleo, isto é tipo 1 euro, vários centros por dia. Portanto, se, dado o vosso teste, vocês precisarem apenas de até 10 ml de óleo por dia, acabam por ter uma garrafa para um mês e acabam por sair a 1 euro e mais 0,5 centímetros por dia. As pessoas acreditam que há alguém em Portugal que não consiga suportar 1 euro por dia. É uma grande prioridade. Eu acredito que aqueles que vão te dizer que não podem conseguir suportar, vocês vão encontrar-lhes em um barco de café para comprar 2 euros. ou comprar cigaretas caras, ou algo, é uma escolha. Por que é que nós estamos a mostrar os outros preços? Porque há pessoas que dizem que não querem fazer a subscrição, não querem ter aquela obrigatoriedade, então precisam de saber qual é o preço para comprarem todos os meses. Portanto, tem que haverá uma opção. Agora, se você vai em uma subscrição, tem uma razão para isso. Se você tiver uma opção para a subscrição, eu tenho uma razão para isso. E a razão não é que nós gostaríamos de vender mais. Aqui, a razão é que nós podemos vender mais. Isso pode ser também uma razão, mas não é. A razão é que vocês precisam de 6 ou mais meses mas em grande parte das situações até 6 meses ou um bocadinho mais para equilibrar as células. E durante esses meses, nós devemos mudar o produto. E durante esses 6 meses, pode haver a necessidade de mudar o produto. Pode haver algum problema de absorção da vossa parte, por exemplo. Exatamente, absorção. Porque algumas pessoas começam, e depois não absorvem. Então, nós temos soluções diferentes. Então, nós trabalhamos esses meses até chegar aos testes. Há pessoas que, como já estava a dizer, às vezes têm algum problema de absorção. Por exemplo, pessoas com problemas de vesícula, não conseguem metabolizar bem as gorduras. E pode-se chegar à conclusão que a pessoa vai fazendo o tratamento e não há grandes alterações. Então, tem que se mudar o produto. Nós temos várias soluções que podemos usar. Agora, o que acontece com esta subscrição? Essa mudança do produto já está aberta nesta subscrição? Sim, nós falamos com o suporte e eles alteram o produto. E depende também do que é o custo da subscrição? Claro. Se nós, a meio da subscrição, tivermos que alterar o produto, em vez de pagar os 36€ da garrafa que está a fazer, vai pagar o preço da outra garrafa, mas não paga mais por isso. Ok? Porque se o produto for um bocadinho mais caro do que este, pagamos o preço da garrafa no valor de subscrição. Atenção, não é o valor normal. O óleo normal são 36€. Certo. É este. Sim. Ok? Imaginem que por qualquer razão não consegue absorver o óleo. Eu não sei alguma coisa qualquer, alguma incapacidade de absorver-nos para absorver o óleo. Tem que mudar para este, por exemplo. Este é o AquaX, é que se dissolve sem água. Este é um bocadinho mais caro que este. Ok? Vês, durante 4 meses, imagina este. Ok? E pagou os 36€ por mês. Se alterarmos para este, vai passar a pagar o valor deste, que é 42€ ou 43€. Permite fazer a alteração, não obriga a que termine o período para depois proceder. Exatamente. Mas, pronto, vai pagar o valor que é correspondente ao produto novo do File Plan. Ok? Sim. Então, agora, se você gostaria de ser um cliente, esta é uma informação suficiente para você. Não há nada mais que você precisar. Portanto, se vocês quiserem ficar como clientes, esta é a informação que vocês precisam de saber, não precisam de mais que isto. Portanto, o que você faz é, você perguntar a alguém que te convidou aqui, para registrar-te. Portanto, eles sabem como fazer isso. É uma questão de falarem com a pessoa que vos convidou, no vosso caso a Dina, mas eu também posso falar com vocês, que ela deu-me carta branca para não fazer. Portanto, sou preciso. E fazermos a vossa inscrição, para vocês fazerem a aquisição de produto a estes valores, em vez de ir comprar pelo valor normal do site. Agora, o que é que acontece se vocês quiserem ajudar mais alguém que nós não conhecemos e que não está aqui? Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um parente, pode ser um amigo. Talvez eles vivem em outro país. Podem ter a ver em outro país. Uma ressalva. Temos aqui a Isabel, que vem de um contacto de França. É uma pessoa que está a trabalhar conosco também em França, e que sabia que a Isabel possivelmente precisaria de estar aqui hoje, contactou-a e levou a apresentação cá. Portanto, apesar de estar lá fora, ela veio cá. Então, se você decidir ajudar alguém, você pode apenas conectá-la com alguém que está trabalhando nesta área. Essa é a opção número 1. Você recebeu um obrigado por isso. Portanto, o que vocês podem fazer é, nessas situações, ter essa pessoa em contacto com qualquer um de nós e nós tratamos do resto. E o que é que vocês têm de retorno? Apenas um obrigado por terem recomendado e para a pessoa ter o seu resultado. Mas, às vezes, não é tão fácil assim porque a pessoa a quem vocês nos metem em contacto pode não ter a confiança suficiente em nós, porque não nos conhece. É normal, é lógico. Se não conhece a ele lá nenhum, porquê é que... Aonde é que o Titanic não contou-se-lhe, não é? Pode acontecer. Quem é que vocês acreditam mais? O Cash tem um batado bonito? Mas, em outro país, nem só ninguém. Pode ser um bom inventor. Ou acreditam mais no vosso amigo que vos diga, olhe, eu te senti efeito, eu te senti diferença, assim como nós todos contámos aqui. Qualquer um de nós que sentiu essa diferença de um professor. É muito mais fácil nós acreditarmos de alguém que já teve essa experiência, certo? E talvez seja mais fácil quando aquele amigo te convide a um evento como esse, e depois ouviremos a Irene, Victor, Luiz, Edilu, eu e todas as pessoas que já têm benefícios. É ainda mais fácil porque quando vocês vêm a um evento destes e conseguem ouvir os vários feedbacks das várias pessoas, tipo eu, eu, o Lisa, o Edilu, o Edilu, todos nós temos a nossa experiência. Não há algumas coisas semelhantes, outras coisas diferentes. Também cada um de nós tem as nossas situações. Mas é muito mais fácil vocês terem logo uma ambragência maior, não é? Mas, agora, se vocês começarem a fazer isso, convidarem pessoas, virem com eles aqui, vocês começarem a gastar horas e horas de trabalho. Mas, se vocês também começarem a fazer esse trabalho e trazer as pessoas por aqui, também vão acabar por despender o vosso tempo, gastar dinheiro também nas locações e tudo isso. Porque vocês começarem a gastar dinheiro, porque vocês virem aqui, de volta e de volta. Isso é muito importante. Então, nesse caso, pode ser ok para ser pagado pelo menos um pouco para o seu trabalho. Nessas situações, se calhar, é bom também recebermos algum retorno, a nível monetário, por esse trabalho que vocês estão a fazer, se vocês não estão a ajudar a trazer pessoas, é legítimo que vocês também ganhem alguma coisa com isso. Então, agora, a companhia é uma so-called open source company. Portanto, esta companhia é chamada de open source. Não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta. Qualquer pessoa pode se associar a ela. É como Uber. É como Uber. Qualquer pessoa que tenha um carro, pode se associar a Uber e fazer o trabalho também. Então, qualquer um de vocês com um carro, pode entrar na Uber e começar a trabalhar. Se tiverem um carro, podem começar a trabalhar diretamente com a Uber. Então, com o Zenzino, você pode ser um proprietário ou comprar compras. É muito maior, em contato pública. Começarem a trabalhar com o Zenzino e podem, inclusive, adquirir as ações da empresa. Como vocês já ouviram no início, nós estávamos estados no Nasdaq. Portanto, vocês podem adquirir essas ações da empresa e serem também acionistas da empresa. E também podem começar a partenhar com a empresa. E podem também associar-se com parceiros da empresa. Agora, como vocês partenham? Há várias maneiras de vocês se associarem às enzimas, desde a mais simples até a mais complicada. A mais fácil é vocês falarem com a pessoa que os convidou para vir cá, e dizer, eu quero ser parceiro, essa pessoa o que vai fazer é registar-vos na plataforma, ou ela ou qualquer um de nós. E então, aprende uma coisa, aprende a ir ao seu amigo, pegar o amigo e trazer-lhe para o evento. É bom aprender a ir ter com os vossos amigos e trazê-los aqui para os eventos. E só isso. E o evento vai fazer o trabalho. E no evento o trabalho vai ser feito por vocês. Sim, mas você pode ir para... Ok, agora eu vou jogar com diferentes... Acho que eu tenho uma versão portuguesa aqui. E eu tenho... Ok, bom. Então... 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 Essa é a primeira opção é o que tivemos a falar. É conectar essas pessoas que vocês conhecem conosco para nós fazermos esse trabalho. Ou você traz essa pessoa, não para o evento, mas para a Dina, para o Victor, para a Irene, para alguém que possa comunicar. Não é necessário ser só nos eventos. Podem também trazer essas pessoas para falarem diretamente conosco. Podem fazer isso também muito. Fazemos reuniões presenciais um a um. Ok. Então... Essa é uma das formas. A segunda forma é... É bom para aqueles que tem o fluxo de pacientes ou clientes. Como um terapêutico de massagem, ou um terapêutico de terapeuta 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 de terapeuta. A segunda opção é aquelas pessoas que por norma já têm contacto com muitas pessoas. Quer seja um terapeuta, como é um bom caso. Quer seja um trabalhador, um esteticista. Que está sempre a receber pessoas novas e já tem clientes também que são fixos. E que podem também, de alguma forma, nos contactar com essas pessoas. A terceira forma é olhar em um sentido maior ou maior, como eu. A outra forma é ver isto de uma forma mais global e ver isto como um negócio global, efetivamente. E pensarmos que o planeta tem 8 milhões de pessoas e todas elas praticamente precisam de ajuda. E é quase que uma obrigação da nossa parte de ajudar quem precisa. Portanto, no primeiro caso, vocês vão usar aquilo que estas pessoas criaram. Então, alguém tem que ter criado uma situação destas para poder utilizar a primeira opção. Mas esta pessoa teria grandes mudanças. Como eu, em 11 anos, a minha equipe foi ampla ao mundo. Então, no ano passado, a minha equipe foi de 16 milhões de euros por um ano. Portanto, as equipes vão crescendo e, consoante o negócio nós vamos fazer, podemos ganhar, efetivamente, bastante. E a equipa dele, ele deu o exemplo, o ano passado conseguiu ter uma faturação global de 16 milhões. Então, esta forma seria difícil criar uma coisa desse tipo. A terceira é a única opção disponível. Então, eu encontro mais e mais pessoas que podem construir, maior ou maior. Portanto, eu encontro cada vez mais pessoas que querem realmente fazer as coisas crescerem. Portanto, agora, se vocês, realmente, quiserem ser parceiros da Zinzine, desde as 0 subscrições até as 24, portanto, aquele plano que nós mostrarámos à volta. Portanto, vocês vão receber 10% daquele primeiro pagamento que vocês fazem, ou que o vosso cliente irá fazer. Os 17 e 79 euros. A água do IVA, portanto, há de ser um bocadinho à volta dos 13 euros. Eu vou chamá-lo de algo mais pequeno que compensação. É algo um bocadinho mais pequeno que compensação mesmo. Não é sobre isso. Portanto... Portanto... Mas... Se você chegar a 25 ou mais... Então, você começa a receber... 20% é mais pequeno. Mas você começa a receber cerca de 150 euros cada mês. No momento em que vocês consigam ter 25 subscrições, por exemplo, não são 25 pessoas. Imaginem, no meu caso, eu comecei a consumir logo os 3 produtos em início, o Health Protocol. Ok? São 3 subscrições. Isto conta como 3 e não como uma que sou eu. Ok? É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Portanto... Se vocês tiverem 2 ou 3 pessoas a fazer isso, tenham logo ali 10 ou 12 subscrições muito facilmente. Ok? Portanto, se vocês conseguirem então passar das 25 para cima, passam a ter então 20% desse primeiro pagamento. Ok? Os TAIS 179 que vimos há pouco. 20% disso. Na volta dos 30 euros mais pesa menos coisa. Dois do IVA. Mas ainda, além disso, tem um bônus extra mensal de 100 euros. Ok? Então... Isto é o que você quer conseguir se você trabalha com clientes. Aqui é a opção mais atrativa para quem quer trabalhar com clientes. Mas, se você só quer ajudar várias pessoas da sua família, você ainda pode estar entre 0 e 24. Não conseguir esses bônus. Mas, ainda não... E você pode fazer a segunda coisa. Eu não vou te preocupar com os números aqui. Se você tiver 50 ou 100 ou 200... Depois vai subindo, consumando. Depois vocês vão aumentando também de consumidores. É apenas mais dinheiro, certo? Aumenta ali um bocadinho o valor. Agora, a coisa mais importante é... Vou te mostrar outro agora em inglês. Eu tenho esse outro traduzido em português também. Ah, é um bocadinho. Ah, eu preciso apenas para clientes. Então... Mas, você pode chegar a 300 clientes ou 1000... Isso não é clientes, são inscrições. Como você consegue chegar a tantos números? Não, mas vocês podem aumentar também o número de subscrições. Mas, como é que conseguem fazer isso? É por... Você convidou alguém, você traz alguém para o evento. E eles decidem não ser o cliente. Eles decidem também ser um parceiro. E também ajudar a sua família. Por exemplo, em um evento como este, vocês trazem os nossos amigos. E se eles quiserem também ser parceiros, eles próprios também vão ajudar mais gente. Ok? Então, é assim que você começa a ter... Não a progressão aritmética, que é... mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente... Quando você começa a ter o geometrículo. Se eles trazem alguém, e essa pessoa se torna um parceiro. E isso começa a expandir. Aí acabamos de ter uma progressão não aritmética, como mais um. Mas, geométrica. Porque temos várias pessoas já a fazer a mesma coisa. E a coisa cresce muito mais rapidamente. Então... Isso é... Isso é como isso acontece. E também, eu posso voltar ao slide, que você pode fazer muito pouco. Você pode trazer pessoas para o evento. Então, voltamos ao mesmo. Vocês podem, pura e simplesmente, só trazer pessoas ao evento. Se essas pessoas quiserem associar a nós, e eles até podem fazer a coisa de uma forma diferente da vossa. Em vez de ser só trazer pessoas para os eventos, eles próprios começarem a trabalhar mais. E essas pessoas que estão abaixo de vocês também, que foram ligadas para vocês, vocês vão ter também uma pequena porcentagem de toda a faturação do perfeito. Então, agora, se você começar a ganhar um pouco desse dinheiro, agora, você pode pensar que você precisa trabalhar cada mês para conseguir o dinheiro. E isso não é verdade. Você pode estar trabalhando no começo, e depois não fazendo nada. E se o retorno ainda está rodando, você ainda continua a ganhar o dinheiro. Vocês podem pensar ao olhar-me para aqui, é que vão ter que todos os dias estar a fazer as mesmas coisas. E no início disso é verdade, até que começámos a criar as bases. A partir do momento em que o negócio por si só começa a crescer automaticamente pela duplicação de pessoas que vamos tendo, vocês acabam por trabalhar muito pouco para conseguirem ter estes mesmos valores. no caso do que és, por exemplo, que está há 10 anos nisto. Ele continua a trabalhar porque gosta disto e gosta de ajudar as pessoas. Mas eu poderia crescer mesmo. Até parado e continuava a ter o seu rendimento. Então, depois de 11 anos, eu estou agora um ambassador negro e muito perto de ser um presidente aqui. Eu estou num nível que vai ele um ambassador, um ambassador real, e está um fraco ambassador. Isso eu não poderia chamar de renda. Bem, tecnicamente é renda. Mas eu poderia chamá-la minha pensão. Ele diz que não pode chamar a isso um rendimento mensal, mas sim uma pensão. Porque se eu não fizer nada, ele vai continuar a receber aquele valor. Ele continua a crescer todos os dias. Então, por que é assim? Porque o compromisso, desde o início, é um bocadinho diferente daquilo que nós temos aqui. O compromisso desde o início é um bocadinho diferente daquilo que nós temos no mercado atual. O que acontece é que, a partir do momento que vocês cheguem a determinado rendimento, se tudo continuar a funcionar, se as pessoas continuarem a consumir, em que estamos querendo novas pessoas, vocês continuam a ser pagos. Então, agora, tentem, uma coisa, tentem convencer Victor, Irene, Lulis, a Elulis, e a Elulis, a Elulis, a Elulis, a Elulis, a deixarmos de consumir os produtos. Então, vocês entendem que isto é um ticket de uma forma, é impossível voltar a trás. Eu já disse várias vezes que este banco tiram meus dois. Ninguém força ninguém a comprar. Por que as pessoas continuam a comprar os produtos? Porque, uma vez que elas sentem a diferença, eles entendem que o dinheiro que pagou para o produto tem muito menos valor do que o valor que recebem do produto. E então, com isso, eles nunca vão parar. Por que as pessoas continuam a comprar? Porque conseguem perceber que o valor que dão pelos produtos acaba por ser muito menor em relação ao que obtêm de volta, a nível de saúde, a nível de sentirem-se bem. Então, a parceria com a Zinzino, aqui, vocês sentirão muito, muito bom, porque vocês ajudaram outra Irene a voltar para a saúde. Outro Victor, outro. Então, vocês ajudaram outra indivídual a voltar para a saúde. A nível da parceria com a Zinzino, vocês vão se sentir bem porque também estão a ajudar outras pessoas, a ajudar outras Iretas, a trazer irmãos. Então, vocês terão carma, pois. E, financeiramente, vocês também podem começar a ganhar mais e mais. E vai ser mais fácil e mais, porque vocês recebem experiência. Então, para convidar o primeiro amigo, vai ser um pouco estranho e esquisito, não é? Mas, quando fizerem pela centésima vez, já é normal, já é normal. Portanto, isto era o que eu queria partilhar da associação, parceiro com a Zinzino. Então, eu vou parar o vídeo. E então, nós podemos trabalhar com as questões. De que o que falámos agora. Há algumas questões...